E como que funciona, né? Se eu não souber falar inglês, eu consigo ter um papel importante dentro dessas empresas multinacionais igual a sua, por exemplo? Ou não, eu vou me dar mal, vou acabar não sabendo se integrar, porque hoje as empresas estão muito integradas, né? Todas as empresas multinacionais, não existe mais o Polo Brasil, México, Argentina, são todas integradas. Integrados têm muita engenharia alocada na Índia, como que uma pessoa que não fala inglês, ela teria chance nessas empresas ou não? O que você acha? Vou te responder com uma história, mas é assim, na entrevista de emprego para eu entrar nessa empresa, fui lá conversar e tal, fui com a gerente de RH e com o gerente do meu departamento, que é um gerente da engenharia, conversamos algumas coisas, né? Sobre o meu trabalho, sobre a minha experiência e tal, e simplesmente no meio da entrevista, viram para mim e falam Can we speak English now? Eu falei, yes, we can, mas isso é um pouco tenso, né? Então, a partir daí, foi uns 15 minutos de entrevista só conversando em inglês. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que ser no mínimo capaz de se comunicar, de uma forma pelo menos básica. Eu diria que se você vai almejando cargos mais, com maiores responsabilidades, cargos mais de gestão e tudo mais, então o seu inglês tem que ser muito bom. Mas, pelo menos, para você poder concorrer a essas vagas de uma engenharia, você tem que ter um inglês, que eu diria que intermediário, você tem que ter um inglês capaz de se comunicar. Então, não tem como, você não vai nem conseguir se concorrer a uma vaga se você não tiver um inglês funcional, o inglês que você consegue ler bem, consegue entender legal, se expressar legal, pelo menos de uma forma, como eu disse, funcional. Legal, legal. E aí, pegando já essa história da engenharia, que você explicou para a gente quais aplicações você usa, qual o papel que você está inserido, e o inglês, você mencionou que você buscou uma melhor qualificação no inglês, fez um curso específico, e de onde surgiu a necessidade, e aí explicar um pouco mais do curso, como foi, como funcionou, como você planejou, para quem quer fazer também, e às vezes não sabe dessas opções, né? Ah, sim. Eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra, no caso, eu, na verdade, eu busquei através de agência, até posso até recomendar, inclusive, a agência aqui, não sei se tem um problema, se precisa cobrar um caixinha desse aí. Mas, é, eu tenho muitas boas no mercado, mas acho que vale fazer uma boa pesquisa, mas, por exemplo, eu fui pela IE, entrecâmbios, que o trabalho deles foi muito bom, eu tenho que, né, foi um bom trabalho, em relação a achar um curso que eu gostaria, que eu não queria só o inglês, que o inglês eu já tenho, né, um certo nível, então eu queria, além do inglês, eu queria o inglês para a engenharia. De onde veio essa necessidade é, finalmente, deslumbrando um acesso, entre aspas, vamos dizer assim, a maiores responsabilidades dentro da empresa, porque, como você mesmo falou, você tem muitas fábricas na China, na Índia, no México, nos Estados Unidos, na Inglaterra, então, se eu quero ter uma oportunidade de atuar fora, de fazer treinamentos fora, de expandir, realmente, a minha atuação dentro, ou até mesmo buscar outras oportunidades, eu achei importante ter esse inglês para a engenharia, esse inglês mais técnico, vamos dizer assim. Mas, o maior ponto pelo qual eu fui fazer esse curso é porque eu queria ter uma experiência internacional, realmente, eu queria passar um período, né, por mais curto, foi três semanas apenas, mas eu queria ter esse período imerso, né, dentro do idioma, para poder praticar, realmente, não ter, em situação, né, real-life situations, então, você tem que se virar no aeroporto, se virar na estação de ônibus, correr atrás das coisas, ir no mercado e comprar, e se localizar, e poder aperfeiçoar também, porque a gente, às vezes, desenvolve o inglês e acaba carregando alguns pequenos erros, alguns vícios, tal, então, como eu tive aulas, eu tive aulas das oito da manhã até as quatro da tarde, quase todos os dias, então, foi um intensivo muito grande, e, obviamente, depois das aulas, eu ia para o pub para continuar estudando, um outro inglês, o inglês das ruas, não, brincadeira, mas é, mas foi, foi, foi muito válido, foi uma experiência sensacional, acho que, se quem puder, quem tiver essa oportunidade, deve fazer, não vai se arrepender. Certo, e aí, né, entra naquela coisa de conhecer, além do, da hard skill, que é o inglês, também tem a, a soft skills de você conhecer a outra cultura, você comer comida diferente, entender as pessoas, né, com a outra visão, porque pelos filmes é uma coisa, quer dizer, você chega lá totalmente diferente, né, mas é interessante. Eu diria que você acaba tendo, no intercâmbio, o contato, não só com uma cultura, com várias culturas diferentes, porque a escola de intercâmbio, ela é uma escola internacional, né, para estudantes internacionais, então, eu, lá, eu fiz amizade com o italiano, com o turco, com o húngaro, com o japonês, com o que é o país deles, com os costumes, você acaba, é, como você disse, a soft skill de você observar o comportamento das pessoas, de culturas diferentes, e ver muitas similaridades, muitas diferenças, eu acho que isso é uma experiência que só te evolui, só te evolui. Sim, sim.